E aí galera, tudo bem? Iremos agora resolver uma questão de oxidação da NEM. Vamos para a questão? As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexamfesona é um exemplo desse composto volátil responsável pelo aroma, podendo ser obtido por um processo energético realizado em meio ácido, na presença de oxidante com permanganato e potásio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula de... Agora que a gente começa a questão, o que a gente sabe? A gente sabe que ao oxidar alguma molécula, formou a hexamfesona, uma hexamona, que é uma cetona, tudo bem? Primeiro, que oxidou ela? Vamos lá? Vamos lembrar das oxidações? O que acontece? Vamos lá. Algumas funções oxigenadas, no nosso caso aqui, ao ser oxidada, vamos trabalhar com o que? Que é o caso da questão. Se eu pego um álcool primário, galera, aquele álcool primário, aquele que tem um OH ligado a um carbono primário, eu o oxido ele, ele forma um odeído, e ao continuar essa oxidação, é o ácido carboxílico, tudo bem? Algumas questões trazem que é direto. Não está errado, mas tem um processo aldeído, ácido carboxílico, tudo bem? Então, se chegar a dizer que foi esse, está certo. Se chegar a dizer que foi esse, está certo. Então, as questões não entram no mérito dessa aí. Então, álcool primário, ácido oxidado, aldeído, ácido oxidado, ácido carboxílico, tudo bem? Mas a nossa questão está trabalhando com a exonona, exon trezona. Então, a exon trezona, a dupla O da cetona, está entre carbonos aqui, o carbono está entre o carbono aqui, tudo bem? Beleza, é bem parecido com essa. O que eu sei? Que ao oxidar o álcool secundário, eu vou ter a cetona. Pronto, eu sei que é um álcool secundário, mas quem é ele? Vamos lembrar? Aqui, se eu tenho esse álcool aqui, o OH, não estou fazendo intermediário, estou falando direto. O OH, a oxidar, forma a cetona, tudo bem? Como nesse cara aqui? Isso aqui é o propan-doisol. O OH está no 2, formando a propan-doisona. Pronto, aqui é fácil. Então, quem é que formou ele aqui? Vai ser nosso composto. O exon trezaol. Tudo bem? Que letra aqui na minha prova? É na letra C. Tranquilo, lembrar? Tudo bem? E lembrar uma coisa, lembrar que álcool terciário não oxida. Tudo bem? Um beijo, um forte abraço e vamos estudar.